Música Música delibri . É isso aí, de stitch-se no维. Então, parado como você pode achar através da técnica. Então vamos ver no seu jeito para que você possa precisamos não sei quanto é porque nós não sabemos que veja maneira ou nesta técnica um Então, o que nós temos que fazer isso? a apple Então, vamos fazer isso aí. E aí é mình mas é uma coche que nós estamos percebendo que é uma coche que é uma coche que vai por nós temos de chance que você tem uma coche que você tem um pouco de chance de ir a você então... para que é a mas o que você tem uma coche ou seja de exemplo, por exemplo... por exemplo, para que estamos, a mais ou seja que a coche de aqui então para isso que se se trata de dizer� assim como para que o que Deus faz, e o que a pessoa se percebe então, vamos cair de zuha para a frente, então vamos a gente de aceração, o que temos aqui? é uma convencionalidade, estamos fazendo hoje em um vídeo agora e foi a pena fazer o vídeo em começar Se inscreva no canal, Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 X To you себе. E aí, o vídeo vai gostar para o nosso canal? Mas o Se o caso é um tempo, então a gente pode ter mais de certo. Se você consegue aktóra para fazer um tempo, se você pode fazer qualquer one, seja em 15 minutos, 30 minutos, seja em 1 hora, qualquer um ponto você quer, você pode ter como um plano nativo, se você for aqueça. Se você for a fine, só pode ter закончido, em que você for aannée próxima próxima vez, ou em que você for a próxima próxima vez, você pode fazer o próximo tempo. Que acontece aí? um Eu não sabia o que é o que é o que mais umício de uma chance. que as pessoas que trabalham com 30 minutos em trabalhando e ativem e ativem orv em trabalhando e ativem e ativem e ativem e ativem and of neve ativem Então a gente fica a 30% de sobre a sua ativem Riturn em tempo, se você quiser que você tenha e aí e aí Então isso me dá um problema com isso, digamos que uma ideia de uma área unidade de uma área como... Para usar um homem do meio ambiente, como que se torne 10, de um ano mais 15% e 20% Então, uma forma simples de usar uma área que você Trupa e Forê que. Outra a área que ele vai aumentar e o que vai aumentar em 15% Então vocês já sabedem que 1 ano que ele tem 15% para o resultado de um ano. E por exemplo, o quanto a gente colocou um ano por 1 ano, é que o cantor vai virar 2% ou 0.5% então eu vou dizer que aqui eu estou vendo aqui ou 2% ou 0.5% de cantor vai virar aqui e aqui eu estou com a ver não vai virar então eu sei que aqui eu estou com 30 minutos que eu vou ver que eu vou ver que eu estou com a square de que eu estou com a risca de cerca de 2% ou 1% que eu estou com a target de 5% ou 10% ou 15% Então hoje isso pode ser bom. Então, se você quiser fazer isso, se você quiser fazer isso, se você quiser fazer isso. Então, você pode fazer uma estratégia, uma estratégia, uma estratégia e uma estratégia e uma estratégia. Então, você pode fazer uma estratégia, uma estratégia e uma estratégia e uma estratégia. Você pode fazer uma estratégia e uma estratégia e uma estratégia e uma estratégia e uma estratégia é fácil. defeita que esses cursos a partir desse sentido defeita que você obtinha positivo de você Então aqui temos o Google Play regulador com o 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 a em filhos então você pode usar ele se você pode utilizar um príncipe de ouro mas você pode usar ele mas quando você pode usar ele mas você pode usar ele mas o que você consegue fazer o quem tem dinheiro pode estar com muita dinheiro num príncipe de ouro ou não pode ser muitas marcas isso é isso o que você pode usar então você pode usar das coisas por exemplo problemo ou seja eu gosto de por que você pode acuántios de clima? Por que você pode ver como liga de la apparenka, então se você pode acuántios de climação de clima de... Você pode acuántios de clima. Então isso é o motivo que você tem uma questão de estar por ter os materiais que você pode acuántios de clima dos, que você pode aplicar os motivos, que você pode aplicar seus confiados de clima de clima. E assim eu vou simplicar que você pode acuántios de clima. Assim que o que eu estou aqui, ikel 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 45 minutos e 60 minutos. Após ambos, angostos do interval para distinto Sonhar do interval em senhores do intervalo para que ao inteiro sem seus desenhos apenas não os meus olhos, todos os seus direitos são apenas como pista透ima canta. o que é que é que vai fazer das 3 semanas, então se você quiser colocar um 3 semanas. Agora vem aqui de um tipo de 2 semanas, que podem seguir se usando o 2 semanas, Again, esse tipo também OCHC de data seja um dia 2 semanas de hoje, e aí 1. hoje temos aí tudo e aqui então apoiar pencils que você pode perder o dinheiro e você pode causar 1% ou 1%. Ou você pode ter uma usapseite que eu tenho? E aí eu tenho um exemplo que a gente tem que fazer os dias. Isso é um exemplo que o que você quer fazer o dinheiro de acordo com a base. Então, quando você vai colocar 0.2% de acordo com a base, quando você vai fazer 0.5% de acordo com a base, e quando você vai fazer um exemplo 1% de acordo com a base. E se você quiser saber se você tem que essa base, então você não coloca a base de acordo. Você pode colocar a base de acordo, Então você pode colocar a seu para a sua área, a sua área e você pode colocar a sua área, Tchau, tchau. Então, esse é o vídeo que eu digo, então, eu vou falar em algum vídeo, até que eu vou falar em algum vídeo, até que eu vou falar em um vídeo, até que eu vou falar em um vídeo. Se inscreva no canal.